Quando fomos dialogar com o Múcio e com o general Tomás sobre isso, eles colocaram a seguinte divergência. Falaram, bom, mas se vocês tiram a GLO e houver uma crise de segurança pública em algum estado, uma greve da polícia militar, o que a gente faz? Nós falamos, não, tem a Força Nacional. Eles falaram, não, mas a Força Nacional é muito pequena, não tem condições de rapidamente fazer uma substituição. E o Exército tem milhares de pessoas que estão na ativa. Então, você não vai utilizar essa força num momento de crise de segurança pública? Nós reconhecemos que ele tem razão nesse ponto. Então, o que é a nossa proposta, Mauro? Que, se houver uma crise de segurança pública em algum estado, o presidente da República poderá utilizar das Forças Armadas para fazer, substituir ou ajudar ou apoiar a força de segurança pública daquele estado, encaminhando ao Congresso Nacional um pedido de autorização. E o Congresso Nacional deverá votar em 24 horas. Por que isso? Porque a gente coloca que uma ação das Forças Armadas fora do seu papel, que é o papel da defesa, da soberania nacional, da segurança nacional, essa atuação na segurança pública tem que ter o aval do Congresso Nacional. Então, isso evita, por exemplo, até hoje não aconteceu, mas poderia ter acontecido, que um presidente da República coloque as Forças Armadas num estado de um governador que faça oposição a ele para desmoralizar ou para intervir indevidamente naquele estado. Então, a gente coloca a necessidade do Congresso Nacional aprovar essa decisão do presidente da República. Então, dessa forma, a gente responde ao questionamento do Múcio e do general Tomás, quer dizer, poderá haver, sim, uma participação das Forças Militares numa ação de segurança pública desde que o Congresso Nacional aprove.